São cretinos, são canalhas, eles não têm caráter. São tão criminosos, são tão loucos quanto os que estão por aí, desde que o mundo é mundo, cometendo as maiores atrocidades. São jornalistas, são políticos, são juízes. Eles têm raiva, têm ódio, mas são do bem. Podem nos dividir, podem revelar seu desejo de vingança, podem perseguir, anunciar fuzilamentos, uma guerra civil, podem dizer que vão incendiar o país, que seus inimigos vão apanhar nas ruas, que vai morrer gente. Eles se fingem de inocentes, fingem que não há sangue em suas próprias mãos. Os selvagens e imbecis, os assassinos que invadem escolas e creches, têm cúmplices nos principais jornais e canais de televisão do país. E a gangue voltou ao poder em Brasília, nos palácios, nos ministérios, no congresso. Esses seres abjetos ficam repetindo a mentira de que todas as desgraças do Brasil começaram com a ascensão do que chamam de extrema-direita. O estímulo à violência, a linguagem de confronto, decidiram que esse é o problema e que eles não têm nada a ver com isso. Os cafajestes livram corruptos, livram traficantes, sequestradores, estupradores, ladrões, assassinos. Eles toleram o intolerável, são lenientes com bandidos, vêm lógica no assalto, têm pena de quem sofre apenas por roubar um celular. É assim, criminosos defendem criminosos, psicopatas defendem psicopatas. Eles não se preocupam com as vítimas, desprezam o caráter punitivo da prisão, querem ressocializar, querem mil benefícios para os presos, progressão de pena, saídinhas, querem desencarcerar, mas bom mesmo seria nem prender. As frouxas leis penais foram elas que mantiveram nas ruas o homem que invadiu a creche em Blumenau. Em que país sério alguém com sete passagens pela polícia desde 2016 estaria em liberdade? Como aceitar que estivesse impune alguém que já tinha tentado um homicídio? Se ele tem problemas mentais, deveria estar internado em um hospital psiquiátrico. Isso se não houvesse também uma lei antimanicomial, demagógica, descabida, que foi proposta por um dos fundadores do PT e aprovada no Congresso em 2001. Socialistas e comunistas em vários países consideram que a internação de doentes mentais representa o cerceamento da liberdade individual, uma repressão burguesa para defender os valores do capitalismo. Não querem enxergar a verdade que há casos em que a internação é necessária para proteger o próprio doente, quem está em volta dele, sua família. Fazem questão de ignorar os avanços da medicina, novos medicamentos, novos tratamentos. Escondem que já não dá para chamar hospitais psiquiátricos de manicômios. Vingem que a internação equivale a jogar o doente numa masmorra, num inferno. A lei antimanicomial praticamente acabou com os hospitais psiquiátricos mantidos pelo governo, mesmo que o tratamento ambulatorial só funcione em casos de doenças mentais menos graves. Essa lei provocou um desastre, assim como a nossa legislação penal, que protege criminosos réus condenados. E vivemos assim, no absurdo, nas inversões revolucionárias, numa estrutura baseada na mentira, num sofrimento devastador. Somos vítimas de bandidos e loucos que tomaram o poder.